Aqui, curando ele aqui. Foi curado, é amigo dele que tá aqui. Adeus. Boa, meu. É isso aí, cara. Bagulho é doido, respeita, né? Pega a visão, pega a visão. Tô sem capacite ainda, hein. Nossa, cadê minha MP40? Esse maluco acha que é bom, né? Porra. Se escude apertar a linguiça aí do cara... Não é não, descobri um bug também, é muito do brabo. Então, rapaziada, de tanto vocês pedirem aí, Eu trouxe vídeo com um Ramon, mano. O Ramon, pra quem não sabe, é o cara que me trollou lá E eu trollei ele naquele vídeo lá que me ameaçou de mostra, tá ligado? Então, vocês pediram entrar no canal dele, entrar no meu canal E falar, traz vídeo com ele, pô. Maneiro, ficou maneiro, ficou engraçado. Dor carioca, falando pra caraca. Pô, fui lá e trouxe, mano. Porque vocês pediam, né? Eu fui lá, falei com ele, bora gravar, ele veio e nós gravamos, beleza? O canal do moleque vai tá aí no primeiro comentário fixado aí, mano. Passa lá, se inscreve no canal do moleque lá. Tamo junto, beleza? Aproveita, deixa o like nesse vídeo aí, mano. Bora bater muito like no vídeo, mano. Quero que você deixe muito like nesse vídeo aí, porque deu trabalho de editar. Pra mim, continuar trazendo vídeo pra caramba pra vocês aí, ó. Vai lá, segue no Instagram, mano. Arroba Cafajeste com Hzinho no final, mano. Inscreve no canal do que você for ouva, ativa o sininho de uma notificação Pra tu não perder nenhum vídeo. Todo vídeo que eu lançar, já entregar pra você, Tu já entrar, ser o primeiro a comentar e tamo junto, beleza? É, nós valeu, fica com o vídeo, moleque. Mais uma coisa, mano. Se você tá comendo alguma coisa, É melhor você parar de comer pra ver esse vídeo aí, Porque a gente falou um negócio muito engraçado. Porque se tu tiver comendo, tu vai ficar na merda. Não, é só isso só que eu queria falar. Vim aqui na arma royale, ver se eu tenho uma sortezinha aqui, né? Vim girar uma caixinha com ticket aqui de arma de carnaval. De repente eu pego uma permanente. Três dias. Tá bom, já vou até equipar ela. Incubadora. Esse de incubadora aqui é maneirinho. Vou abrir aqui, ó. Cinco caixinhas, né? Incubadora. Esse cachorro é chato, mano. É verdade. Pô, o meu aqui também do nada, ele começa a latir. Já vou logo dar umas porradas. Que coisa absurda. Peguei um enterraro. Peguei dois. Porra, peguei enterrado. Caralho, peguei vários enterraros. Já posso até trocar, já. De uma vez só. Peguei três enterraros. Já posso trocar. Ai, falta só uma pedra dourada pra vim trocar, mano. Aí eu vou pegar a tormenta aqui branca, que é muito pica. Sim. Peguei três. Peguei mais três. O branco tá igual um cracudo, fio. Pronto, ganhei. Agora eu vou trocar aqui, ó. Tô com três e um. Tá, certo. Tô ligado. Trocar. Vou até jogar com ela, vou jogar. Cadê? Eu entrei aí, hein? Não, nada a ver, irmão. Caraca lá, brabo. Eu tô usando o poder do Negão, o poder da Paloma. Tô ligado. Eu tô usando o poder da Moco. Rapaziada, vocês falaram aí, comentaram o nosso vídeo aí, falando que a gente vai jogar junto, que foi engraçado demais. Aí eu chamei ele pra jogar aí comigo, gravar aqui. É isso aí, irmão. Que bagulho tá envolvente. Dor Carioca falando merda pra caraca. Já avisei que vai dar merda isso. Cadê, ninguém tem um personagem igual meu aqui, ó. Cadê, cadê? Mostra aí teu personagem aí, bebê. Pô, personagem tá pica, meu. Porra, aqui. Eu cracudão. Eu cracudão, ó. Pique dono de favela. Isso aí é o bichão mesmo, hein, doido. Pô, é, também, não. Vou te mandar o papo. Pega a visão. Breve, breve, rapaziada. Vou trazer o Ramon também pra jogar. Eu, Cadu e Ramon. Toco na minha mão. Pô, vai ficar brabo. Vou botar uns quadros em Carioca, mesmo. Se passa lá no canal do Cadu, filho. Squad Carioca. Menor, tô estragado. Tô cagando demais, filho. Tô cagando mole. Muito. Deve ter ficado doidão no carnaval. Nunca nem vi. Eu tomei uma Budweiss, uma long neck só. Que dia foi isso? Cadê, gente, vamo de novo a cair. Onde é, vem? Bora cair ali em Bimasática, aqui, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Tô aqui gemadinho, né? Tô gemadinho, né? Meu Deus do céu. Ai, pai, para. Nem queria. Ah, já caiu vários neguinhos aqui, ó. Bora matar geral, mano. Tomara que eu pegue uma armazinha, né? Porque senão, ferrou. Cara, ele tá cheio de gente aqui, fodeu. Mano, fui jogar outra partida ali, tá ligado? Não sabe o que aconteceu. O quê? Tem cara subindo aqui. Caralho, fodeu. Vou até pular aqui. Ele tá aqui embaixo, velho. Ele tá subindo ele. Ih, filho, só tô correndo. Eu também. Ai. Nossa, mano. O cara pegou um Scar. Ele vai terminar de me matar. Terminou de me matar. Meu Deus, que filho do mapa. Tá lá em cima da live, lá. Em cima da live. Lá da outra? Aí, aí, aí. Aí, ele lá, ele lá. Ih, cifra. Bora pra outra. Bora começar a outra. Deu tchau ainda pra nós. É, via... Agora a gente ganha, hein? Agora não ganha, pô. Pelo amor de Deus. Que demais! Esse dia eu tava jogando, a mulher que, pô, te dei um presente aí. Que eu nem vi ainda. Até esqueci. Presente? É. Pra mim? Pra mim. Tu ganhou um presente? Você parece burro? Acho que sim, mano. Pô, mano. Mostra a ganhar as caras. Tô rolando, né? Pô. Tem ninguém caindo aqui, não. Só eu e tu, né? Pelo menos eu não tô vendo ninguém. Pô, abriu o paraquedas lá em cima ainda. Ei, mas é burro! Quero trocação, parceiro. Peguei arma aqui. Ai, meu Deus. Minha barriga tá... Tá meca, irmão. Acabar essa gravação, eu já vou direto pro banheiro. O banheiro já vai cagar, filho. 50 quilos de cocô, filho. Bosta! Não é nem cocô, é água, filho. Que eu tô cagando água. Vai entupir o banheiro da cidade dele, filho. A cidade? Vou entupir os ralos da minha cidade. Pô, moleque. Uma vez, caraca, tava no Luau, filho. De noite, madrugada, mó caganeira. Caguei na praia, filho. Tá maluco, filho? Você não caga na praia? Ah, ia cagar na calça? Não, não. Já caguei na praia. Tem uma vez, moleque, que eu fui cagar na praia. Ó, eu tava na praia, aí eu tava voltando pra casa, moleque. Aí eu fui, tá, né? Começou a dar uma dor de barriga, eu comecei a querer cagar, moleque. Eu não aguentava, mas ia cagar nas calças. Eu voltei pra pra praia, entrei na água, filho. Foi em Barra São João isso. Entrei na praia, moleque, descarreguei, filho. Saiu um estreito letão aí, e começou a me seguir, eu nadando assim, geral, com a minha cara, e eu escolhi... O estreito... O estreito letão me seguindo, cara, eu cheio de vergonha. Eu, caraca, mano. Geral gastando, filho. Tava com meus amigos, né? Os moleques gastando, filho. Caraca. Tá trocando dinheiro com alguém aí? Não, não. O bagulho que bugou aqui. Aham. O moleque gastando, filho. Três toletão me seguindo. O moleque ficou boiando do meu lado. Moleque, esse eu caguei na areia, filho. Tava de noite. Madrugada, moleque. Tava muito frio, não tinha nem como entrar na água. Achei um cantinho no meio do mato, filho. Foi lá mesmo. Aí, tá maluco? Já era. Pode dar mole não, mano. Vem à vontade, melhor do que cagar na calça, que aí tu vai sujar a roupa, depois vai ter que... Vai andar fedeira com o cu. Uma vez eu fui pra casa de um amigo meu no condomínio, né? Aí, pô, deu maior vontade, moleque. Festa. Não deu nem tempo de ir pra casa dele. Caguei no banheiro do porteiro, viado. O porteiro ficou puto da vida, filho. O porteiro, não, vai lá, vai lá, vai lá. Acho que o maluco era fechamento, senão tava fudido. Mas tem porteiro que é desgraçado, tá? Passa um tempinho, eles contam pra geral o que que tu... Aham. Aí, né? O menor veio aqui, mané. Tupiu o banheiro, filho, caralho. Deu o maior cagadão. Vamos, né, caralho. O maior bagulho foi sinistro, filho. Do nada. Exatamente. Tem que pegar um capacete, tu sem capacete, tomar um capa é muito do rápido. É, mano, tu viu esse bug aí que tão fazendo de subir no drone? Ah, isso aí deve ser... Os caras... Isso aí é fácil, pô. Os caras pegam aquele carro, é só você pular com o carro em movimento que ele... Tu dropa lá em cima, viado. Pode bugar em qualquer lugar que tu quiser, mano. Pai pro resto. Uma doideira isso. Outra vez eu não sabia, né? Eu fui pular, carro em movimento, pulei lá em cima e falei Ih, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu comecei a cair, eu fiquei... Cara, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou cair! Aí pum, caí, não tomei dano nenhum, o cara lá embaixo lá. Aonde? Tô cego. Pô, cadê esse cara? Sumiu. Bora roxar, tá aqui, ó. Bora. O cara desapareceu, mano. Entendi nada agora. Ontem eu também tava jogando uma aula que tava dentro do bagulho, filho. Desaparecendo. Ele entrava e saía. Olha lá, lá em cima, ó. Sumiu. Deita aí ele. Bora. Vamos. Gariguei que é... Olha, ele caiu, não caiu direto não. De repente tem um amigo dele. Fica de olheir. Deve ter mais lá. Eu não tenho nem gelo pra botar aqui. Se o cara roxar, eu tô sem cover nenhum. Chega, chega. Aqui, curando ele aqui. Foi curado, tem amigo dele que tá aqui. Adeu. Boa, meu irmão. É isso aí, caralho. Bagulho é doido. Respeita, né? Pega a visão, pega a visão. Porra, tô sem capacite ainda, hein? Nossa, cadê minha MP40? Esse maluco acha que é bom, né? Porra. Se escude apertar a linguiça aí do cara... Não é não, descobri um bug também, muito do brabo. Cadê, cadê? Ó, tem sete caras me olhando só porque eu tô com essa skin gostosa. Pô, esse dia eu tava jogando com o moleque e falou que ia fazer o bug, o moleque me estourou. Ah, é? Tá mentira. Vem da frente. Ah lá, o cara lá, nem vi. Dei tiro nele, dei tiro nele. Nossa, matei muito rápido. Eita. Foi dois, não foi? Sei lá quanto que foi, me deram um like aí, ó. Caraca, galera, matei muito rápido. Caraca, ó. Nossa, essa fama com... com bagulho no 3 é muito boa, mano. Mata rápido demais. Aí, tinha dois malucos. Tu matou um então, né? Porque não tem como matar os dois rápido demais desse jeito. Os dois foi teu, filho. Apareceu ali. Caraca. Ah, maluco tá tudo te olhando, hein? Tem 11 caras me olhando. Um já foi pra casa do cara. Menor, matei muito rápido. Eu tô até estranhando, hein? O que que tá acontecendo aqui? Como assim? Não entendi. Pô, esse... Teve um vídeo aí, aquele vídeo lá que tu postou. O moleque falou que tu tava de hack. Tu tirou 999 do cara. foi, é. É porque eu dei dois Hs seguida e ficou 999 do lado, 99 do outro. Ficou 999. 999. Não, não, eu tô lembrando. É o moleque pira, filho. Viajante da nave, das naves automotivas, sensacionais. E eu não errei, só meu irmão. Tô com a micro térmica aqui. Essa, a micro térmica é um lixo, eu não consigo jogar com esse bagulho. Mano, eu quero ver alguém, não tem ninguém por aqui, mano, eu quero matar. Não, mano, eu tô com o colete 4. Ih, caralho, caralho, caralho. Lá de cima. Caralho, mano, o que que tá acontecendo? Não sei. Já foi os dois, já matei o cara muito rápido. O que que tá acontecendo? Matei muito rápido, pô. Não sei. Tem 21 caras me vendo, tem 21 caras me vendo. Pega o carro, pega o carro. Sai do carro, tu vai morrer. Caralho, corno. Caralho, quase que tu morre, eu te gastava, eu não consegui apertar o botão, pra sair. Aí, você não parou de atirar, tu morre, pô. Tem 10 caras vivas, bora matar, bora matar. Moça, essa fama é muito boa, tá matando muito. Entendeu? Eu tô impressionado aqui, cara. Aí, agora aqui. Chega aí, chega aí, chega aí, Ramonzera. Porra, Ramon, cadê o outro, cadê o outro? É, ele caiu. Ah, tá ali dentro da casa, ali, ó. É. Pronto, foi. Maluco, fico, que é o crime. Tu, é o crime, é nóis. Esses caras, viu, também só tem boot, nós, tá? Esses caras tão paradão atirando no nóis, tá ligado? Se fossem os caras bons, eles usavam várias paradas, agilas. Vou jogar de arma de perto, não, vou jogar de AWM, se quiser tu pega arma de perto aqui. Eu tenho, eu tenho, tenho. Já vou botar a AWM na bolsa aqui, que eu sei que eu vou olhar pra um cara aqui daqui a pouco. Minha AWM tá silenciada, eu acho, hein? Vou lá embaixo ali, vai dropar uns caras ali do nada. Corre daqui! Cheguei a AWM, zera! Tô indo, tô indo, tô indo. Cadê o cara? Ih, se prendeu aqui. Vou quebrar o gelo dele aqui, ó. Ai, cadê ele? Eu tô sem arma pra, pra, pra perto aqui, ele vai me matar. Mata ele, amor, mata ele. Boa, me cura aqui rápido. Ih, nós vai perder. Vai, 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 o que que tu tá fazendo, velho? Ah, caramba. Porque tu não conseguiu curar, moleque. O bagulho bugou, viado. A pior negra do que eu fiz, foi tirar MP40, meu Deus, peguei duas armas de longe, eu sou muito burro, meu Deus. Ah, tá bom, tá bom, foi engraçado, foi engraçado demais. Vai, deixa o like aí, deixa o like, pelo amor de Deus, tamo junto, valeu. Tamo junto. O canal do Ramal vai estar aí, se quiser passar lá, se inscreve lá, tamo junto, é nóis. Passa lá, rapaziada. E ficamos em segunda, mano, meu Deus. tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri